Alô amigos do Batebol Esportes, começando nossa série de entrevistas no Futebol Com Pessoal do Futebol Amador. Hoje vamos conversar com Alberto Rocha Filho. Já foi atleta, já foi dirigente, foi um dos primeiros colunistas do site Batebola. E agora, aliás, mais de 20 anos como técnico do futebol amador. Alberto Rocha Filho, prazer em tê-lo aqui no Batebol Esportes. É um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Você que é também um dos grandes interessados na divulgação do nosso futebol amador. É um prazer, uma alegria, porque você sabe, você conhece o quanto que eu sou apaixonado por essa coisa chamada futebol amador mesmo. Não é futebol não profissional, futebol amador. E é nesse sentido que a gente vai procurar falar. Alberto, você nasceu em Florianópolis, né? Mas teve sua infância, praticamente toda em Biguassu, né? E foi lá que começou sua trajetória no futebol amador. Fala aí pro amigo do Batebol Esportes, como começou essa paixão pelo futebol amador da grande Florianópolis, podemos dizer. É, eu fui um privilegiado. E meus pais, ao transferir para Biguassu, eu tive a alegria de residir na frente de um dos maiores estados de futebol amador aqui da região. Daqui da região e por que não do estado? Que chama-se Biguassu Atleta do Clube, o BAC. E ali eu iniciei a minha atividade esportiva como atleta na categoria de base. Naquele tempo a gente jogava, inclusive, descalço, até chegar o aspirante. E do aspirante eu joguei de goleiro à ponta esquerda. Pra mim, então, me definir como lateral direito da equipe do BAC, onde joguei por mais de oito anos. E também teve passagem pelo Havaí, nas categorias de base do Havaí. Eu tive a oportunidade, em 1971, de ter uma passagem nos juniores do Havaí. Na época, comandado pelo saudoso Gersino. E que tinha como atleta o Pão Velho, o próprio Toninho Quintino, o Gilberto Narraz, além do Claudinho, o Crespo e muitos outros. E além do BAC, teve passagem por outras equipes aí do futebol amador da comarca de Biguassu, podemos dizer, né? Sim, sim. Eu fui atleta do BAC. Além de atleta do BAC, eu também tive a oportunidade de jogar no Tijuquinhas. Joguei no União de Alto Biguassu. Joguei também no Vendaval, ali do centro da cidade. Passei também pelo Estrela Azul e o Antônio Carlos, lá da comunidade de Antônio Carlos. E por que não deu sequência no caminho aí do futebol? Olha, é por isso que eu tenho muito cuidado hoje, quando eu estou dirigindo as equipes, pra não cometer injustiça com nenhum dos atletas. Por quê? Porque eu me considerei um injustiçado. E por ter sido injustiçado, eu parei de jogar futebol. Se tu me permite, eu vou fazer rapidamente o porquê que eu parei de jogar futebol. Todos os anos, o BAC, quando parava a sua atividade no mês de dezembro, início do mês de dezembro, primeiro, segundo mês de dezembro, para restaurar o campo de futebol, então o BAC sempre fazia uma confraternização, um ano com o Figueirense, um ano com a Bahia. Chamava esse pessoal pra lá e lá nós fazíamos uma festa, uma confraternização mesmo. E jogando, no encerramento desse, diante da equipe do Figueirense, o treinador, por sinal, o tio da minha noiva, na época, ele tinha quatro zagueiros para escalar dois. Mito, tinha três zagueiros para escalar dois. Eu era o lateral direito, certo? Então, o que é que ele fez? Ele me sacou da equipe com o intuito que eu não ia contestar, certo? Porque estava na qualidade já quase de sobrinho. Ele botou um zagueiro para a minha posição lateral direita. Eu não concordou com isso. Retornei, saí do vestiário e dali não quis mais jogar futebol. Aí não quis mais jogar futebol, passou para a arbitragem, né? É, antes, aí eu passei a ser dirigente, a ser diretor do BAC. Aí eu comecei a ser diretor do BAC. De diretor, passei a ser organizador do campeonato do Amador em Biguassu, onde a gente teve a oportunidade de fazer campeonato em Biguassu, na comarca de Biguassu, com Biguassu, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos, até com 16 clubes. E naquele tempo não tinha alambrado, não tinha policiamento. Era jogo corrido. A gente, além de coordenar também hábito de futebol, foi onde que eu fiz o curso de hábito de futebol, onde eu tive uma rápida passagem pela federação. E, inclusive, o jogo que eu também tive como encerramento foi realizado no estado Orlando Scarpelli, entre a seleção dos atletas que jogavam em Santa Catarina e a seleção dos atletas catarinenses que jogavam fora do estado de Santa Catarina, como o Betão, aliás, o Beto Fuscão, o Toninho Quintino, o Jute, o Zenon. O árbitro foi o José Carlos Bezerra, na bandeira vermelha o Eurico Martins e na bandeira amarela este que vos fala. Como eu tive problema com as vistas, e, naquele tempo, não se pensava em lento de contato, certo? Aí eu fui obrigado a parar porque a minha visão não permitia que eu exercia a função de hábito de futebol. Já falamos de jogador, falamos de arbitragem. Foi um dos fundadores da Alicobi, da Liga de Futebol da Comarca de Iguaçu, onde o senhor mesmo falou fora do ar aqui, que assumiu quase todos os cargos da direção da Alicobi, né? É, eu tive o privilégio também de participar como organizador de campeonatos, amador. Aí a gente formou uma comissão, eu, o Lorival Guimarães e o senhor Abrão Saluneto, formamos uma comissão, chamando para essa comissão os presidentes dos clubes que participavam desse campeonato, e ali nós fundamos, em 1990, a Alicobi, que é a Liga da Comarca de Iguaçu. Participei na primeira diretoria com o presidente Lorival Matheus Guimarães, e ali, na diretoria da Liga, eu exerci todas as diretorias, todas as funções, inclusive, encerrei como procurador da Liga. Já falamos, repetindo, já falamos como atleta, falamos como dirigente, falamos como árbitro, ou bandeirinha, né? Como queiram. E como que surgiu a função de técnico no futebol amador, que atualmente ainda comanda as equipes do futebol amador da Grande Florianópolis? Se bem que, antes de começar o campeonato amador, antes de começar a Liga, eu tive, acontecia aqui na região, você deve estar lembrado, a Copa Arizona. A Copa Arizona seria um estadual hoje aqui nosso, de amador. Muita gente não conhece a Copa Arizona, a Copa Arizona, a Copa Dreer, né? Exatamente. A Copa Arizona, ela era comandada, coordenada pelo jornal O Estado, na pessoa do senhor Osmar Chouini. Certo? E a gente foi um dos participantes da coordenação da Copa Arizona. Antes, porém, também fui atleta pela equipe do Tijuquinha, nessa disputa, nessa competição. E encerrei a minha participação na Copa Arizona, dirigindo a equipe do BAC no campo do Guarani, numa quarta de final, jogando o Guarani, aliás, jogando o BAC e o Fluminense da Prainha no campo do Guarani, onde fomos derrotados pelo Fluminense da Prainha, que disputou o título com o Ajax, do Saco de Limões. O Ajax veio a ser o campeão naquele ano. O campeão da nossa região, e depois disputou o campeão contra o campeão da região sul e depois foi pra São Paulo, né? E a Copa Arizona, ela jogava, assim, bola no Adolfo Konder, no campo do Manejo, no campo do Guarani. Na Marinha, no campo do Exército, no campo do BAC, no campo do Guarani, como você já falou, todos esses demais campos. E a equipe forte, era a Saldanha da Gama, era a Jax, era a Portuguesa, no alto, Corinthians do Pantanal. tinha o Botafogo lá do Rio, lá de Santo Amaro, tinha o próprio Guarani da Pai Nossa, e entre outros tantos clubes. E eram muitos clubes que disputavam a competição, né? Muitos clubes, tanto é que a disputa tinha que ser em vários estádios. Bom, Alberto, a gente falou aí da Copa Arizona, competição muito importante aí na Grande Florianópolis, que acontecia na década de 70, 75, se eu não me engano, 75, 76, né? Exatamente, foi justamente nessa época que surgiu então a Copa Arizona e a Copa Adreia. E aí que surgiu a função de técnico na carreira do Alberto Rocha. É, aí nós começamos a dirigir, né, um time aqui, outro time acolá, e até que pegou, realmente, e a gente foi, passou a ser convidado, a ser treinador de algumas equipes, como do próprio BAC, eu dirigi por várias vezes o BAC, o próprio Vendaval, o Tijuquinhas, esses clubes que a gente que já tinha o conhecimento, eu fui vice-campeão, vice-campeão da Liga de São José em 1999 pelo BAC, aonde eu tive a oportunidade de ter um time muito forte, que era um time formado por Carlão, Jorginho, na ponta da língua, Carlão, Jorginho, Tita, Toquinho e Betinho, Felício, Belmonte e Adil Seleno, Pedro, Paulo, Barbosa e Fernando. Só que nós tínhamos adversário forte, nós tínhamos o Palmeiras do Goçado muito forte, tinha o Campo Grande lá de demonstração que era patrocinado pelo Sr. Oswaldo Queiros, tínhamos a fortíssima equipe do Aimoreds de São Pedro de Alcântara, patrocinado pelo nosso amigo Jacir Cretes, além do Fazenda Santo Antônio, que era patrocinado pelo nosso amigo e querido, hoje vereador, Pitanga de Palhola, se a gente for relatar, então fui vice-campeão em 1999, antes, porém, em 1995, o Estrela Azul de Antônio Carlos foi convidado a participar da Liga de São José do campeonato e eu tive a oportunidade de participar juntamente com o Gilberto Pauli da Comissão Técnica e o Estrela Azul roubou esse título da Liga de São José em 1995, campeão da Liga de São José, Estrela Azul. Bec, que o amigo fala, é o Barreiros Esportes Clube, né? Barreiros Esportes Clube é comandado pelo Clube de Presidente e era o nosso amigo Ancião. E ainda no Barque você teve e conquistou o campeonato de uma divisão de profissionais, é isso? Em 1997, quando o Barque estava na segunda divisão de profissional, eu fui convidado e eu estava afastado da Liga, foi um dos poucos anos que eu estive afastado da Liga e o presidente da Liga e juntamente com o presidente do Barque me chamaram para uma reunião porque o Barque como representante aqui da região da segunda divisão de profissional, obrigatoriamente ele teria que ter uma equipe de juniores sub-20 para participar do estadual também. Aí me convidaram mais um desafio e eu participei desse desafio, trabalhei em dois meses com 62 garotos lá no campo do antigo campo do Juventus nos fundos e ali eu decidi optar por 32 garotos e fomos para o campeonato jogando aqui assim por região fomos vencedores até que tivemos que jogar as duas finais com o Kidman de Caçador Santa Catarina. Aí eles vieram aqui nós ganhamos eles dentro do campo do Barque de 1 a 0 voltamos fomos fazer o jogo de ida lá em Caçador a festa já estava toda pronta para eles fazerem aquela tremenda festa mas nós roubamos a festa deles lá na prorrogação nós perdemos no tempo normal e na prorrogação nós vencemos por 1 a 0 aí nós viemos comemorando de Caçador para as altas horas da madrugada dia 20 de dezembro de 1997 uma temperatura de 38, 40 graus na cidade de Caçador. É ser apaixonado por futebol Amador, não é Alberto? Quase a gente estava conversando aqui tem quase 50 anos ainda em futebol Amador, né? A minha vida toda foi pautada no futebol Amador foi o meu hobby ainda é o meu hobby tanto é que eu já estou com 64 anos de vez em quando a gente recebe um convite e eu não sei dizer não porque eu gosto todo ano eu digo esse ano eu não vou mais esse ano eu não vou mais aí a minha mulher só quando eu ver eu vou separar mesmo porque fora isso eu notei que você não vai porque sempre surge um convite, Santos aí surge um convite e a gente também não sabe dizer não certo? e eu quando não tenho futebol Amador fico perdido também é que nem tem o pessoal que curte passarinho diz que não quer mais mas depois volta e o futebol Amador é a mesma coisa a gente fica um pouquinho mas fica aquele gostinho e acaba voltando para o futebol Amador além do Bach teve passagem por várias equipes de futebol Amador Jureirê Jureirê Avante Botafogo Santa Cruz fala um pouco dessa trajetória aí nos gramados do futebol Amador da Grande Florianópolis como técnico quando eu cheguei aqui em Florianópolis em 2003 eu comecei a assistir os jogos até que no final de 2003 eu estava no campo do Avante Santo Antônio de Liboa e lá me encontrei com o Feijão que já me conhecia do Bach me conhecia do Bach me conhecia da Liga aí o Feijão me fez o convite no final de 2003 talvez estava acontecendo você não me fala a memória Copa Floripa no final do ano Copa Floripa em 2003 aí eu fiquei colaborando certo com o treinador da equipe terminou a competição aí vem 2004 ele me convida para mim assumir para mim ser auxiliar técnico de auxiliar técnico resolver me efetivar como treinador então eu assumi o técnico aqui em Florianópolis foi no próprio Avante onde eu fiquei até 2006 só que nesse nesse período de 2004 2005 e 2006 eu fui treinador depois deixei de ser treinador passei a ser coordenador de coordenador passei a ser procurador certo aí fiquei até 2006 sendo o braço direito do nosso amigo Feijão que é um outro baluarte em 2006 eu tive uma folga eu pedi o Feijão me dá um tempo aí eu parei em 2007 eu fui convidado pelo Jurerê assumi no retorno da competição da segunda divisão para dirigir o Jurerê então cheguei lá fui dirigir o Jurerê o Jurerê para a sorte em mim eu encontrei o Lúcio certo na equipe o Lúcio foi meu atleta no Avante me encontrei com o Lúcio o Lúcio deu a maior das forças até porque poucos conheciam o pessoal lá certo e além disso a gente ainda perdeu alguns jogadores porque nós estávamos na segunda começou o retorno não podíamos escrever mais nada teve alguns jogadores como o Richa o próprio Diogo trocaram de clube foram disputar a competição pelas equipes da primeira divisão e mesmo assim nós continuamos firme tivemos um grande êxito só não foi o êxito total porque nós disputamos contra o Botafogo aqui ali atrás do Dimas aquela localidade ali de João Paulo tinha um campinho ali nós empatamos em casa e perdemos ali para o 3x2 para a equipe Botafogo e ficamos com uma vice-liderança mas o objetivo maior um dos objetivos a gente alcançou que foi o que? ficar como vice-campeão e ser promovido para a primeira divisão no ano de 2008 então já foi um grande feito a gente foi vice-campeão pelo Jurerê mas levamos a equipe para a primeira divisão que em 2009 em 2009 ela foi rebaixada por quem? pelo Sol Alberto Rocha dirigindo a equipe do Avante aí é uma outra história que se tu me permite porque em 2009 o Avante não estava muito bem das pernas no primeiro turno naquele tempo era turno e retorno que é o ideal para o futebol armador aconteceu que a equipe do Avante estava disputando a vice-lanterna e a lanterna com o próprio Jurerê aí eu fui chamado para dirigir a equipe no retorno nós tivemos a felicidade com o mesmo grupo só apenas fiz alguma mudança de ordem de tática posicionamento de alguns jogadores eu também tive a satisfação de ir lá encontrar atletas como o Jackson o Juliano que jogou muito tempo ainda joga no Náutico não me falo a memória e tantos outros o Biacha um ótimo zagueiro o João Felipe então nós tivemos a felicidade no retorno não ter sido assim derrotado certo mas pulamos da última da última posição para a quinta posição e o nosso goleiro o Bruno certo foi o goleiro menos vazado da competição isso foi em 2009 2009 então agora vamos dar uma parada e depois retornamos com a sequência desse papo já estamos em 2009 começamos lá em 1971 e já estamos em 2009 vamos dizer falta pouco para quase esses 50 anos de futebol amador